Hello, meus caras e queridas! E aí, tudo bom? Tá começando agora mais um vídeo para o canal da Vibe Rosariana e nós recebemos algumas mensagens nas nossas redes sociais de algumas pessoas em dúvida sobre quem era o hacker no final do clipe de onde os olhos não vêm. Então, eu simplesmente decidi gravar esse vídeo que muito provavelmente vai ser bem curtinho para trazer essa explicação para quem não sabe. Lembrando que se você ainda não assistiu ao novo clipe do Rosa, esse vídeo vai ser um grande spoiler para você. Então, primeiro assiste lá e depois vem aqui comentar, beleza? Vamos lá, o hacker é nada mais, nada menos do que o Marcelo Machado, o Tielão. Para quem conhece o Rosa há pouco tempo, talvez não saiba, mas o Tielão é simplesmente o primeiro vocalista da banda. E quando eu digo o primeiro vocalista, é lá do início mesmo, de 1988 até 1999, 2000. Só em 2001, a banda anunciou o Guilherme como vocalista e aí a história vem até hoje, toque com o Bruno no vocal. E a participação dele é muito importante pelo fato dele e a banda andar em meio afastados, inclusive os fãs achavam que poderia sim, né? Existe uma treta entre eles, o que de fato foi meio confirmado pelo Rogério Feltrin. Só que recentemente, algo em torno de dois anos atrás, o mesmo Rogério Feltrin, que é o baixista do Rosa de Saron, e o Tielão tiveram uma baita de uma conversa, se acertaram. O Rosa, inclusive, participou de um clipe da The Flanders, que é a banda do Tielão desde quando ele saiu do Rosa. E depois também rolou aí um encontro numa exposição católica. O Tielão subiu no palco, cantou com o Rosa e falou algumas coisas bem legais. Confere aí. Eu estava num caminho assim que, sabe, deu uma perdida. Chegou aquele momento onde você não sabe para que lado você vai, porque você está confuso e você se deixa levar por muitas coisas do mundo mesmo. E eu acho que assim, eu tive Deus na sua infinita bondade e Ele nunca deixa a gente na mão. Eu passei por um segundo resgate. E nesse resgate eu pude perceber várias coisas. E uma delas, cara, a partir do momento que esses caras aqui, que a gente estava afastado, abriram os braços para mim, cara, eu pude testemunhar, meu, o coração que eles têm, a humildade, redescobrir os meus verdadeiros irmãos que, cara, sempre foram mesmo. E isso não tenho dúvida. E estou vendo mais uma pessoa aqui, que é o Eraldão, com 300 anos de idade. Eu confesso que foi uma surpresa muito grande, tá? Eu apenas comecei a gritar muito em casa quando eu estava assistindo o clipe pela primeira vez. Eu, inclusive, acho que eu deveria ter gravado um react, que seria uma cena muito engraçada disso. Mas é legal ver a banda tendo esse contato novamente com o Tielão. Ele tem, sim, um legado no Rosa. Isso daí é inegável. Independente de quem acertou, de quem errou, acho que fica uma lição legal dessa história toda, de que as feridas, elas podem demorar para cicatrizar. Então, certas questões podem, sim, levar um tempo até elas serem desenvolvidas e resolvidas de vez. E vamos falar uma coisinha aqui. Se os caras conversaram, se acertaram, teve desculpas e etc. Por favor, bola para frente. Vamos seguir a vida. Quem sabe, inclusive, numa próxima live do Rosa, podemos ter Bruno e Tielão cantando algum clássico da banda. Inclusive, eu quero saber da galera raiz mesmo, que acompanha o Rosa, assim, há muito tempo. Qual música da época do Tielão você gostaria de ver sendo regravada em 2021 pelo Rosa? Ou então, ao contrário, qual música de hoje, né? Da época do Bruno, ou até mesmo da época do Guilherme, você gostaria de ver sendo regravada pelo Tielão, hein? Qual música seria? Vai nos comentários e deixa lá a sua opinião. É isso. Tamo junto. Muito rock, fé e poesia na sua vida. E lembre-se sempre que nós ainda estamos juntos aqui. O que é?